Fulia pra mim, me arriscar no amor Apostar na incerteza, pular de onde for De novo, meu amor Diziam pra mim que essa moda passou Que monogamia é papo de doido Mas pra mim é uma honra ser uma cafona pra esse povo Me pinto pra disfarçar Rebusco palavras pra te contar Reinvento uma moda Faço baça nova, meu futuro no Rio será Chico, se tu me quiseres Sou dessas mulheres de se apaixonar Pode fazer só fumaça Roubar da cachaça Vai ser nosso ar Chico, se tu me quiseres Debato política Toma o teu partido E se for pra repartir o amor Que reparta comigo Chico, se tu me quiseres Sou dessas mulheres de se apaixonar Pode fazer só fumaça Pode fazer só fumaça O bar da cachaça Vai ser nosso ar Pois chico, se tu me quiseres Pois chico, se tu me quiseres Debato política Toma o teu partido E se for pra repartir o amor Que reparta comigo E se for pra repartir o amor Que 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 repartir o amor Amém. Fulia pra mim, me arriscar no amor, apostar na incerteza, pular de onde for, de novo, meu amor. Diziam pra mim, que essa moda passou, que monogamia e papo de doido, mas pra mim é uma honra, ser uma cafona pra esse povo. Me pinto pra disfarçar, rebusco palavras pra te contar, reinvento uma moda, faço baixa nova, meu futuro no rio será. Chico, se tu me quiseres, sou dessas mulheres de se apaixonar. Pode fazer sua fumaça, roubar da cachaça, vai ser nosso ar. E Chico, se tu me quiseres, debato política, tomo teu partido. E se for pra repartir o amor, que reparta comigo. Chico, se tu me quiseres, sou dessas mulheres de se apaixonar. Pode fazer sua fumaça, roubar da cachaça, vai ser nosso ar. Pois Chico, se tu me quiseres, debato política, tomo teu partido. E se for pra repartir o amor, que reparta comigo. 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 A CIDADE NO BRASIL Música 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 Meu amor Diziam pra mim que essa moda passou Que monogamia é papo de doido Mas pra mim é uma honra ser uma cafona pra esse povo Me pinto pra disfarçar Rebusco palavras pra te contar Reinvento uma moda, faço baixa nova Meu futuro no Rio será Chico, se tu me quiseres Sou dessas mulheres De se apaixonar Pode fazer só fumaça O bar da cachaça Vai ser nosso ar Chico, se tu me quiseres Debato, política Toma o teu partido E se for pra repartir o amor Que reparta comigo Chico, se tu me quiseres Sou dessas mulheres Sou dessas mulheres Sou dessas mulheres De se apaixonar Pode fazer só fumaça O bar da cachaça Vai ser nosso ar Capa as ceb canadas Dizzel flows Explicate Leo Ano Arrem Arrem Se Contra Auto CoER Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. De novo, meu amor Diziam pra mim que essa moda passou Que monogamia e papo de doido Mas pra mim é uma honra Ser uma cafona pra esse povo A CIDADE NO BRASIL Música 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 Música